Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Tente Não Rir, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui o Moço Mike, junto com o Self e o Felp e mais um vídeo de Tente Não Rir E galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Tente Não Rir Vocês tão gostando demais da série, a gente tá batendo recordes de likes em cada episódio Muito obrigado pelo feedback de vocês, tá deixando a gente cada vez mais feliz E obviamente vamos começar aí o terceiro episódio E galera, pra quem não sabe, Tente Não Rir funciona de que forma, Mike? Funciona da seguinte forma, pessoal Nosso objetivo é fazer uma pessoa do meio rir Se ela não rir de ninguém, ela ganha um ponto Mas se uma pessoa fizer ela rir, a pessoa que faz ela rir, ganha um ponto também, né Moço? Exatamente galera, lembrando que a gente tá aqui jogando em um modpack Que tem vários mods, a gente pode utilizar todos os itens desse mod em prol aí Pra fazer essa pessoa rir Então vamos dar um exemplo, o Mike vai no centro e eu tenho que fazer o Mike rir Se eu fizer o Mike rir, eu ganho um ponto Mas se o Mike não rir de mim, não rir da piada do Self e nem do Felps Ele ganha um ponto também, ok? Enfim, vamos começar quem vai ser o primeiro De acordo aqui com a regra do... Enfim, do lugar aqui da coroação, vamos falar assim Vai começar então o Pelk, o Pek e eu vou ter que fazer... O Pelk, o Pelk O Pelk, o Pelk vai ter que fazer o Felps rir Então... Ah tá, eu começo aqui já, então... Ok, vai, vai Vai, vai, vamos lá Ah, pera, deixa eu respirar um pouquinho, por favor, vai, deixa eu respirar Não, respira não, respira não Não respira não, não respira não, tem que ser recém-espirar Tá bom, eu só morro mesmo, ai meu Deus Seguinte Rio perdeu não Não, 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 é você Enfim, Felps, siga-me aqui Porque eu e o Mike, a gente tem uma apresentação Muito importante pra fazer pra vocês dois Self e Felps, ok? Ah, é em duplinha Já é em duplinha Você tá no meu ladinho É, então, cadê? Vamos lá então Mike, você começa, né? Enfim, eu vou começar Vai Então pessoal, eu e o Pek temos uma apresentação... Caramba, Pek, você não sabe atuar não? Que que que? Ah, velho, pelo amor de Deus, caramba Você é idiota, Mike, vai se ferrar Você não sabe de nada Vai se ferrar você, caramba, velho Nossa, que raiva Você nem sabe de... Seu idiota, sai daqui, Mike Seu lixo! Vamos resolver uma conversa Vamos resolver uma conversa Tá bom, tá bom, conversando então Eu acho que a gente não deve brigar Eu acho que a gente deve fazer uma conversa Vamos voltar pra lá apresentar um negócio, Mike Sem rir agora, falando sério, sério Ai, enfim, galera, vamos lá Então, a conversa, galera Pra quem não sabe, né? Bom, galera, eu tô um pouco com traumatismo aqui Mas eu vou continuar pra vocês a piada Muito bom, vai Foi muito bom, vai Entra aqui dentro, entra aqui dentro Foi muito bom, porque Vai na cadeia, tava os dois homensinhos aqui Meu Deus O pior é que eu não consegui rir O Mike do nada Ele começou a falar É o Catery, você não sabe atuar, não? O que que eu fiz errado? O cara comendo o espetáculo Vamos lá Você não sabe atuar, não? Eu não aguentei isso Nem começar a rir Nem começar a rir É, então, pra mim Ganhou um ponto O Pelps riu Que é difícil, hein O Pelps não riu, não Não, não, não é difícil, não Vamos lá Agora é o PEC É o PEC no meio E eu faço isso Eu faço isso Tá bom Pode ser Tá bom Pera, não era eu Não era eu Não era eu Pode ser Pra mim era o Céu É o Céu Eu sou eu Eu não olha Eu não olha Então, pera aí, gente Pera aí Vem cá, calma aí Vem cá Meu Deus do céu Já começou Já foi Sentem aqui Sentem aqui Fica que vocês estão Na casa de vocês Tá? Vocês estão na casa de vocês E aí vocês acabaram Você é tão cara em cima de mim Vocês acabaram Pronto Tá bom Calma Fica Vocês estão vendo Pera, deixa eu tirar esse chapéu aqui Que tá horrível Eu ia fazer a parte do personagem Não, não, pronto Ó, olha só Vocês não reconheceram ainda Mas ó Fica Vocês estão na sua casa Você está na sua casa Você liga a TV Aí tem um cara que Tá falando assim Corta pra mim Corta pra mim aqui Pessoal Corta pra mim Cês não vão acreditar Na internet Perigo na internet Cê não vai acreditar O que aconteceu Um perigo na internet Um pedófilo Corta pra mim Corta pra mim É igualzinho o Felps É o Felps É o Felps Eu achei que não era montagem Eu achei que era real Um bom tempo atrás Muito tempo atrás O que é isso É muito bom Ok Fez eu rir Fez eu rir Eu acho que fez todo mundo rir Enfim Um ponto então pra Selbit Agora então Selbit vai ficar no meio E quem vai tentar fazer ele rir Vai ser o Mike Tá no meio Vamos lá Calma aí Vai pra outro lugar Vai no meio Com a parada Bom não sei Eu acho que vai pro jeito de ir a outro lugar Vem cá me siga Me siga Vamos lá Aqui nesse lugar Eu vou entrar primeiro Depois cês entram tá 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 Depois dessa porta O que vocês vão ver Jamais será desvisto Então eu vou entrar Quando eu falo que cês puderem Entrar Entra 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 Ó gente Eu tô nervoso Eu também Eu também Careta na cabeça Ah eu vou ter que tirar a minha picareta Desculpa Pronto Aí Atrás dessa porta Vocês irão encontrar um homem serioso Podem abri-lo Quem é o homem serioso Calma O que é que é isso? A vaca Para com esses skins Dá medo Desse negócio O homem serioso É muito bom Esse é o homem misterioso Que que é isso? É a segunda vez que ele usufrui dessas skins Usufrui É muito bom É Os homens misteriosos Ganhou um ponto agora Dessa vez Agora Vai com o Felps O Felps vai fazer alguém na risada Que no caso Voltando pra lista É o Mike É o Mike Então Felps Tá aí nas suas mãos Fazer o Mike da risada Olha aí Será que você consegue? Deixa eu voltar ao normal É ruim hein Só avisando Então é ruim Isso é bom Isso é bom É ruim É ruim Vamos lá Ó Tá olhando Tá olhando Tá olhando Tá olhando Pera aí Ah o outro era melhor hein Não Pera Agora vai Agora vai Vai assim mesmo? Vai assim Ei galera Pelps Fala não Nossa Não Não é o outro era melhor Foi ruim Foi ruim Eu não entendi Eu tô achando Só que eu não entendi Você não entendeu? Ei galera Ei Meu Deus Alguém me mata Alguém me mata Alguém me mata Alguém me mata Com o Pelps Pra fazer o Mike Enfim Vamos lá O Pelps não conseguiu um ponto Então o Mike continua E agora quem vai ter que fazer O Mike ri Sou eu Ok Então vem cá Galera é o seguinte Como vocês sabem A gente tá em um mapa Com o tema do Cellbit Ele tá aqui soltando o dispenser E pegando o pegador Como sempre Verdade E o mapa Por ser um mapa especial dele Contém também Uma passagem secreta aqui No quadro da Elsa Que ele mesmo pintou Bom Não entre ainda no quarto Mas se vocês olharem Entra aqui Pintor Como vocês descobriram que eu sou um pintor Põe entrar Põe entrar É um segredo que eu sei Sabe por que Não entre ainda Ó Você está entrando Nos segredos mais profundos De Rafael Lange Abrindo essas portas Vocês vão descobrir O segredo de Rafael Lange Sobre tudo Então vocês estão preparados Ai meu Deus Qual será o meu maior segredo Abra a porta e entra E veja Eu vi Que que é isso Tá bom Eu peguei Meu Deus Meu Deus É igualzinho o meu quarto É igualzinho o seu quarto E várias fotos relacionadas ao Frozen Aqui ó Frozen aqui no canto Eu procurei no Google Enfim Vários Frozen Meu Deus Seu pegue conseguiu Dez fotos Hoje eu vim pra ganhar Hoje eu vim pra ganhar Bom Enfim Ok Eu vou pro meio agora Que vai fazer o Rio O que é o Pelo? Não Não sou eu não Acabei de tentar Quem que é Mas seguindo a regra É o Pelo Não Não Mas pula Sou eu então Sou eu então Então Peg Peg Você descobriu Você acertou em cheio Eu sou um artista Vem cá Sim Olha só Incluindo minha próxima Meu próximo entretenimento Não é nem uma piada É uma amostra de talento Mesmo Eu quero que você Vocês vim aqui Não Primeiro de tudo Eu quero que vocês vim aqui E vejam a imagem Que eu tô Que eu tô me baseando Eu preciso de uma imagem Ah sim Uma foto minha Hoje eu vou fazer um autorretrato Aqui Vocês podem sentar Eu vou rapidinho Eu vou me concentrar Tá Eu vou me concentrar aqui Deixa eu até Eu vou até Para me concentrar direito Agora eu sou um pintor De verdade E hoje Hoje eu irei mostrar pra vocês Como se pinta Eu mesmo Eu pintor Vou sentar aqui Vou botar aqui Você primeiro Você tem que usar o que Amigos Amigos A arte está pronta O desenho está pronta Pode ver? Pode Ele tentou Ele tentou não ir Ele tentou não ir Eu tentou Que que é Nossa Que que é isso É tu igual É tu igual Obrigado Obrigado Muito bom Muito bom Merece Eu vou colocar o bloco diamante Eu vou botar o bloco diamante Eu vou fazer serviço É bom o Felps É que tem um Enfim Bom Agora Agora o Celbit no meio E quem vai fazer o Celbit rei É o Mike Então o Mike Está na sua mão É o Mike já? É o Mike O próximo é você É isso Então me sigam Me sigam Opa Vamos lá Não posso ir Eu guardei histórias 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 que todo mundo já passou Que está nessa conversa Aqui nesse vídeo O passado dos youtubers Então Eu apresento pra vocês O passado dos youtubers Enfim Cada porta É o nível a mais Do passado Eita Vamos lá Estou segurando Estou segurando Tá Tá bom Tudo bem Segurei Tudo bem Entra pra próxima Entra pra próxima Entra pra próxima É você Só falando sério Que isso é você É o último É o último Levou né Levou a última mesmo É que foi Cada um foi aumentando mais Se não tivesse esses quatro níveis Eu não ia Não mas eu vou ter Eu quero olhar de novo É esse cara que a gente grava vídeo É esse cara que a gente grava vídeo Enfim O Mike depois desse vídeo Você pode ir embora fazendo favor Enfim Desclui o Skype Não porque Porque sim né Enfim Nossa não peguei nada Agora hein Nossa O Fels vai fazer o Mike rir Vamos lá Eu não vou conseguir Eu não vou Eu não consigo O Mike é muito cabeça Não ri hein Não ri Rir de tudo Rir de tudo Tá vamos aqui ó Livro abaixo O segredo abaixo Segredo abaixo Vai use Use o computador Não use Mas use Finja Só finge Só finge O que você está olhando aí? O que você está olhando aí? O que você está olhando aí? Que voz é essa? Os famosos sapos Ué Eu estou olhando aí Eu estou olhando aí Eu estou olhando aí Eu estou olhando aí O que eu mais Foi a voz mesmo É Eu vou esforçar Ok ok Aí ó Boa 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 Encaixou agora Que isso cara Eu errei um pouco Deu bug aqui no cálculo Ok então Agora o Felps O Pé que tenta fazer ele rir É isso Ok Felps Felps segura Segura Com todas as coisas Não vou deixar Felps Seguinte Por mais que eu tenho que fazer você rir Eu não quero fazer ninguém rir agora Eu quero falar a verdade Mike vem Selbit vem Felps Para de atirar em mim Vem Olha Eu estou falando assim Porque eu tenho nervoso Vem cá E tem uma coisa Que eu guardei por vários tempos E eu não tenho coragem de dizer Mas eu acho que agora É hora de verdade De falar Mike Você aceita ser meu Frozen Da minha Ana Segura É eu sou da minha Ana É eu sou da minha Ana Você aceita ser meu Frozen Da minha Ana Eu falei errado Meu Deus É sério que eu tinha Eu tinha a vitória Nas minhas mãos E eu perdi Eu não vi o Felps Felps segurou É sério que Ele está morto Ele está morto Ele morreu Eu estou lá embaixo Você jogou no gelo para não rir Você jogou no gelo para não rir Segurou Foi muito quase Eu perdi minha possibilidade De ganhar agora Porque ainda tem o Selbit E o Mike Que raiva Enfim Vamos lá E quem que é agora? É o Selbit Agora sou eu Sou eu Ai meu Deus Vamos lá então Vamos lá Vem cá Felps Seguinte Calma aí Vem cá Olha só Tá vendo? Esse aqui É o meu homem É o homem Ele está no celularzinho dele Ele está sorrindo Eu também Eu também Ele está sorrindo Eu também Ele está vendo algo Ele está vendo algo Ele está muito orgulhoso Ele está muito orgulhoso Ele está muito feliz De estar lendo isso O que será que ele está vendo? Vai cair Eu tenho certa ideia Não é isso que você acha Não é isso que você acha Vem cá Felps Se prepara Vai Por motivos de quem eu ri e ganha Eu estou me segurando muito Sabe as palavras divinas Não deixe que a solidão mate o sentimento Que restam em seu coração Ele está mexendo no meu Twitter Ah não Ele está muito felp Ele foi embora Ele riu Ele riu Ele se matou Ele não riu ainda Não Caralho Tá muito Tá muito Tá muito Tá muito Tá muito O que é que o Mike vai vencer A gente perdeu essa Você Será que dá para fazer aquilo ou não? Dá 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 Vamos lá Vem cá galera Me acompanha que eu tenho outro cenário aqui agora Nossa Esse cenário duplo eu nunca falo Agora eu acho que eu vou até arrumar Eu vou até arrumar aqui O estúdio final Eu estou tremendo Perfeito Perfeito Está tudo perfeito Está tudo perfeito Eu estou tremendo Se você rir o Mike ganha Está normal Está bom Não está perfeito Vamos lá Agora sim Não entre ainda Não entre ainda Não pode Não pode Não pode Eu vou colocar de novo O que Aquela skin Aquela mesma Que estava antes Porque ela Ela é a condição Ela é a condição Que isso continue Olha só Ó Estou colocando skin Deu até erro Estou colocando skin aqui Está demorando para ir Não sei porquê Mas uma hora Uma hora entra Aí foi Pegou Pegou Vamos lá Volta 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 Aí agora É que não estava com a skin mudada Pronto Vamos lá Vai Estão prontos? Não Pode ir Pode entrar Pode entrar Não 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 Micael É verdade Que na verdade Você não é apaixonado Pura Pega Que te dado É verdade Tu não é apaixonado Para 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 Ah não Não Por que você fez isso comigo Mike? Peraí que eu não tive score Eu tive que revelar Não Eu falo não Eu falo não Caralho 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 Parabéns Para tudo Só para confirmar Aqui novamente Vamos botar aqui A medalha de ouro Para o Mike Que venceu O desafio Não Estava faltando Pouquíssimo Para conseguir Foi quando o Mike mudou os olhos Foi quando o Mike mudou os olhos Peraí Eu quero um pouquinho de merda Foi nós dois juntos Aqui Tem que tirar aqui Boa Beleza Ok Então galera Então a vitória Ficou aí Para o Mike Vamos falar assim Para o Cellbit Também Se você gostou desse episódio Tente não rir Deixe aí Vamos quebrar o recorde de like Divide para os seus amigos Esse vídeo ficou bem legal Lembrando que na descrição Você tem várias informações Como o canal de todos os participantes E a playlist do Tente Não Rir Vejo outros episódios E também dê muita risada Né moço Isso mesmo Então bala Like E até mais Falou Tchau Droga Acabou